Estou com o Stanislau da Silva. Quantos anos você tem, Stanislau? Eu tenho 52 anos. Ele começou comigo o tratamento em setembro. Lembra quando você estava em setembro? Eu lembro. Eu estava com 97 quilos. Isso. Hoje, no dia 22 de fevereiro, você está com quanto? Eu estou com 73 quilos. Exatamente. 24 quilos. Exatamente, doutor. Isso. Tranquilo? Com mudança de estilo de vida? Bem melhor. Eu acredito que, com essa mudança, a mente fica melhor, a cabeça fica melhor. Você inspira, porque você levanta o estomago. Isso. Você desestomago. Então, a vida, tudo fica melhor. E você aprendeu como funciona o seu corpo. Exatamente. Comendo bem. Você não precisa fazer, como fala, um regime. Não. Você passa a alimentar certo. Eu comecei a fazer a alimentação correta, porque a minha vida era muito sedentária, então, você achava que a comida fazia parte. Então, devido à correria, aí você comia de forma errada e aquilo ia te fazendo mal. Com o passar do tempo, você fala, não, isso não tem nada a ver com o sedentarismo, com a vida. Você pode levar a vida normal e ir comendo bem, ter resultado bom e você vive melhor. Isso aí. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu depoimento. E aí